O item 10, processo 4.513.11.2011.42. Recurso administrativo interposto pela companhia hidrelétrica de São Francisco, em face do auto de infração nº 72 de 2011, avrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de falhas apuradas nas substações Luiz Gonzaga, Fortaleza e Sobradinho. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação. A vista de interrupção de fornecimento ocorrida em 4 de fevereiro de 2011, na região Nordeste, a SFE, após fiscalizar as instalações da CHESP, lavrou o auto de infração nº 72 de 2011, mediante a qual aplicou-lhe multa de R$ 32.502.457,41, mantida em juízo de reconsideração. É o relatório. A sustentação oral será feita pelos representantes da CHESP, inicialmente a doutora Maria Eugênia Simões e, na sequência, o doutor Antônio Carlos Coelho. Boa tarde, senhores diretores. O auto de infração nº 72 de 2011, da SFE, trata do blackout que atingiu grande parte da região Nordeste em fevereiro de 2011. Dois aspectos necessitam ser ressaltados. O aspecto técnico, que envolveu a ocorrência de grande complexidade de natureza sistêmica, e o aspecto jurídico, em especial quanto ao poder sancionador da administração pública. Um evento dessa magnitude, certamente não derivou de uma causa isolada. E, em se tratando de um sistema interligado, uma falha em determinado componente, em especial nas condições em que se achava esse mesmo sistema, não poderia produzir outro resultado que aquele verificado aos 4 de fevereiro de 2011. 1. A falha do sistema de proteção da linha de transmissão 500KV Luiz Gonzaga-Sobradinho, no terminal da subestação Luiz Gonzaga, embora tenha sido a origem do desligamento inicial, não se constituiu em fator determinante para a dimensão da ocorrência, considerando que a indisponibilidade das funções desligadas foi suportada pelo sistema interligado nacional, sem repercussão para a carga atendida. E mais, a decisão do ONS de recompor a linha de transmissão 500KV Luiz Gonzaga-Sobradinho, com a configuração incompleta na subestação Luiz Gonzaga, além do valor de intercâmbio praticado e da indisponibilidade da linha de transmissão de 500KV São João do Piauí Milagres, de propriedade do agente Iracema, levou o sistema a operar em condições adversas com atuações de proteções de caráter sistêmico, que provocaram outros desligamentos. Caso o ONS não tivesse sido normalizar a subestação de 500KV Luiz Gonzaga, iniciando pela recomposição da barra 05B1, não teria ocorrido a perturbação na dimensão verificada, apenas ocorreria o desligamento da barra 05B2, sem reflexos nas cargas. As causas determinantes da perturbação, repita-se, foram sistêmicas e podem ser resumidas nos seguintes aspectos. Um deles é o sistema operando com intercâmbios acima do limite de segurança. Para a natureza da ocorrência, com a linha de transmissão 500KV São João do Piauí Milagres, fora de operação e com potência sincronizada na região nordeste, insuficiente para atender o limite de frequência mínima estabelecido nos procedimentos de rede. E esta violação de limites provocou o agravamento da perturbação. A outra causa seria o sistema operando com margem insuficiente de compensação de potência reativa indutiva em regime permanente, levando a uma absorção de potência reativa elevada nos geradores e nos compensadores síncronos e estáticos. Passo agora a palavra para o doutor Antônio Carlos, que vai tecer algumas considerações da parte jurídica. Boa tarde, senhores diretores, boa tarde, senhor diretor relator, senhor procurador-geral. Justamente por conta da configuração sistêmica que foi dada ao evento, ao blackout, foram três considerações de ordem jurídica que nós anotamos aqui, principalmente com relação ao item 40 do relatório do pedido de reconsideração feito pela SFE. A primeira é que a interpretação que foi dada, ou seja, a de que cada uma das não conformidades se traduziria em uma infração, ela violaria o princípio da atipicidade, que é não só comum ao direito penal, mas também ao direito administrativo sancionador. Há duas, porque a SFE entende que cada consequência se traduz em uma penalidade distinta, enquanto que as sanções estabelecidas na Resolução Normativa 63 de 2004 dizem respeito a fatos, e não as consequências desses fatos. E o fato sancionado é apenas um, o blackout. E as não conformidades, quando muito, se traduziram apenas em circunstâncias agravantes da penalidade, na medida em que concorresse para o agravamento do resultado. O blackout, traduzindo-se na observância do princípio da consulção. A terceira e última consideração é que o exercício da competência discricional da administração pública, ela encontra óbvices nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viciando a motivação do ato administrativo e dando em sejo, inclusive, a revisão do mesmo de ofício pela administração pública e, em último caso, pelo poder judiciário. São as três considerações de ordem jurídica que fizemos após a leitura do relatório do pedido de reforma. Muito obrigado. Muito obrigado. Procuradoria. Atualmente, as considerações, inclusive de ordens jurídicas lançadas da tribuna, demandam análise do arcabouço fático dos autos. Assim, não havendo uma consulta específica, a Procuradoria destaca a presunção de legitimidade do auto de infração 72-2011. A propósito da não conformidade N1 relativa à obsolescência da placa eletrônica L139 da substação Luiz Gonzaga, a qual ocasionou os desligamentos automáticos das barras 05B1 e 05B2, com consequente desligamento da linha de transmissão Sobradinho-Luz Gonzaga, a CHESP argumentou que não existiria prazo já fixado pela agência para a substituição do equipamento. Ocorre que, independentemente da fixação de prazos pela agência, deve a CHESP, em observância ao artigo 6º, § 1º da Lei nº 897-95, e as cláusulas 3ª e 4ª do contrato de concessão de transmissão 61-2001, atender aos requisitos da atualidade e da continuidade na prestação do serviço público de transmissão, devendo, para tanto, efetuar manutenção adequada de seus equipamentos, o que, conforme verificado pela SFE, não foi feito. Adicionalmente, a CHESP argumentou que estabeleceu um plano de substituição de proteções compatível com os requisitos de segurança exigidos pelo sistema, evoluindo de forma efetiva. Além de, conforme reiteradamente decidido pela diretoria, eventual regularização não elidira e infração já cometida, deve-se destacar que, de acordo com a SFE, decorridos aproximadamente 5 anos desde a aprovação do PMI-2005 e passados mais de 10 anos da assinatura do contrato de concessão da CHESP, apenas 39,3% e 60,8% dos terminais de proteção de sozinha de transmissão dos níveis de tensão de 500 e 230 KV, respectivamente, foram digitalizados, configurando flagrante falha na prestação do serviço. E aqui, senhores diretores, percebam que esse é um fato que pode ser chamado de isolado e caracteriza uma infração, que é a falta de manutenção adequada e a falta de atualização da placa eletrônica. Portanto, não há que se entender aqui que isso é um agravante da infração. A infração aqui, ela está caracterizada em cada não conformidade. Eu não consegui enxergar nem questão jurídica nessa alegação, uma vez que está muito claro que cada não conformidade dessa constitui uma infração autônoma, a gente não está falando do resultado, a gente não está punindo pelo resultado, a gente está punindo por cada uma dessas não conformidades que foram identificadas. O blackout mostra apenas a gravidade dessas não conformidades. O resultado é que levou, mas a punição, a infração, está caracterizada em cada não conformidade. Já a não conformidade N2, referente à disponibilização de funções de transmissão sem a devida necessária e obrigatória inspeção e identificação de anormalidades, não foi contestada pela CHESP, a qual se limitou a aduzir que o comportamento identificado pela SFE foi individual, isolado e extemporâneo, circunstância que não elide a infração. Quanto à não conformidade N3, relativa à falha nos serviços auxiliares do compensador estático da subestação Fortaleza, o que ocasionou o desligamento desse componente, com o consequente comprometimento do controle de tensão na área norte do sistema nordeste, a CHESP argumentou que a causa do desligamento foi o colapso de tensão e frequência resultante dos desligamentos ocorridos na subestação Luz Gonzaga. Nesse tocante, a SFE esclareceu que as evidências coletadas pela equipe de fiscalização da ANEL comprovam que o compensador estático não desligou por sobrecarga e os registros da operação da subestação e do sequenciamento operacional de eventos confirmam a falha nos serviços auxiliares do compensador estático da subestação Fortaleza. A respeito da não conformidade 4, a qual consistiu na falha na preparação da subestação Paulo Afonso 3 para a recomposição após seu desligamento, o que acarretou a perda de 33 minutos durante o processo de recomposição do fornecimento de energia, falha essa negada pela CHESP, a SFE apontou que as alegações da CHESP de que as manobras de abertura dos disjuntores da instalação foram tempestivamente realizadas não subsistem ao exame detalhado das gravações das conversas entre a subestação Paulo Afonso 3 e Centro Regional de Operação de Paulo Afonso. Com relação à não conformidade 7, correspondente à falha no treinamento de seus operadores para a utilização de sincronoscópio na subestação Sobradinho, a CHESP esclareceu que realizou, ainda no mês de fevereiro de 2011, treinamento de reciclagem das equipes de operação das subestações Sobradinho Luiz Gonzaga, bem como do Centro Regional de Operação do Sistema de Paulo Afonso, sobre o procedimento de sincronismo para o fechamento do paralelo entre subsistemas de transmissão, enfatizando a utilização desse recurso manual, conduta que não elide a infração já cometida. Além de questionar o mérito das infrações listadas pela SFE, a CHESP discordou dos percentuais atribuídos pela SFE a algumas das condicionantes consideradas no cálculo das multas, percentuais esses reexaminados no quadro abaixo. E aqui, senhoras diretores, eu não vou me deter a leitura de cada qual dos percentuais, mas estão todos aí apontados pela SFE e dizem respeito a cada uma das não conformidades das infrações identificadas. Eu entendi que todos eles estão adequados, exceção feita ao último da não conformidade N7, que passo a expor as razões pelas quais entendo que não houve adequação no requisito da abrangência. Com a redução da abrangência da não conformidade N7 nos termos do quadro acima, o valor total da multa passa de R$ 32,5 milhões para R$ 32,320 milhões. Embora o valor da multa seja alto, cumpre lembrar que o conjunto das infrações examinadas conduziu, em 4 de fevereiro de 2011, ao desligamento total da região nordeste, exceto nos estados do Piauí e Maranhão e de parte do sudeste da Bahia, com a interrupção de 7.363 megawatts de carga, o que representa 82,8% da carga da região. E o processo de recomposição do sistema demorou aproximadamente 4 horas. E em relação à abrangência da não conformidade N7, ela está no quadro, eu peço que volte lá um pouquinho para o quadro, aí essa parte em negrito, a infração foi a falha no treinamento de operadores, e a SFN entendeu que a abrangência seria de 100%. Eu entendi que não há elementos para se entender que foi de 100%, uma vez que não houve treinamento suficiente para que houvesse a operação desse equipamento, o sincronoscópio das subestações Sobradinho e nos Gonzaga. Não há prova de que a CHESF não treine seus empregados, por essa razão, eu proponho a redução da abrangência de 100% para 5%, o que leva a uma redução do valor da multa de aproximadamente R$ 180 mil. No que tange à base de cálculo, eu estou no parágrafo 14, cumpre lembrar que a diretoria já afirmou o entendimento de que desde que o valor da multa esteja abaixo do limite de 2% do valor da RAP, não há óbvios à adução do faturamento total da concessionária como base de cálculo da penalidade, motivo pelo qual, considerando que cada uma das multas combinadas na alta de infração 72 não ultrapassou o limite de 2% da RAP, não há fundamento para a redução de seu valor. Disposto e considerando que o conselho do processo é em tela, voto por conhecer e dar parcial o provimento ao recurso interposto pela CHESF contra o alto de infração 72 de 2011 da SFE, a fim de reduzir o valor da multa de R$ 32.502.447,41 para R$ 32.320.244,18. Já voto. Quem é em discussão? Acho que a argumentação é feita ali, eu concordo que de fato faltou conversar, talvez não precisasse, se não retomasse o circuito lá antes de testar adequadamente ou recompor a barra, não precisava ter desligado o Nordeste inteiro, mas aí acho que faltou todo mundo se acertar e conversar. Quem mais conhecia a realidade dessa situação é a própria empresa, e a empresa sabia das limitações e a forma de operação do equipamento que ela tem, que ele desligaria, poderia desligar os dois componentes que eram comandados por um único equipamento. Então, acho que isso tudo já foi devidamente analisado pela área técnica, acho que não tem muita coisa acrescentada, não, a gente sabe mesmo da consequência que é muito grave para o país. A gente fica vendo aqui que às vezes as empresas ficavam muito numa teoria de que como essa base blindada, a NEO não autorizava, quer dizer, não adicionava, não pagava, não dava mais recursos às vezes para poder modernizar ou atualizar, essas redes, as empresas se negavam a fazer isso. Eu tenho a impressão que essa deve ser a placa mais cara que já foi adquirida por uma empresa no Brasil, que é uma placa dessa aí, custando 17 milhões de reais, uma placa, não, 13, né? É, exatamente, 13 milhões de reais por uma placa, com certeza deve ter batido o recorde do preço de uma placa, mas acho que o sinal é mesmo regulatório, ou seja, não dá para ficar esperando alguma coisa dessa aí, quer dizer, isso quase desmoraliza o setor, né? Lembro quando teve essa ocorrência e se publicou em todos os jornais aí, e disse que essa placa causou o desligamento todo do sistema nordeste, né? E a gente via aquela placa ali, que praticamente feita lá no laboratório lá, e aí vai assim, pô, mas ao mesmo tempo a gente justificando que o sistema de transmissão do Brasil é extremamente robusto, o sistema é extremamente robusto, e uma plaquinha daquela ali derruba o sistema do Nordeste inteiro, alguma coisa está errada, né? Ou o sistema não é muito robusto, ou a plaquinha não é tão insignificante, a gente teria que explicar isso, acho que o fundamental aqui é dar a mensagem, a gente não gosta de ficar publicando multas e multas pesadas assim, não, mas o principal é atuar preventivamente mesmo para que não aconteça isso. Acho que o Brasil não pode continuar convivendo com interrupções desse porte, né? Acho que essa é a mensagem principal, que se a empresa souber atuar com isso aí, com certeza nós deixaremos de ter ocorrências dessa magnitude. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, de ter decidido por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela CHESF contra o alto de infração 72.011 lavrado pela SFE, reduzindo a multa para o valor de R$ 32.320.244,18. Obrigado. Obrigado.